Que cabrão pai, isso era golo! Não acredito! É um troço sujo do caralho! Ah sim, foi sim caralho! Foda-se! Muito bom pai! Me fodiste o golo! Ah não, isso era um golo pai! Mas... Está bem, não foi mal, isso se vale, isso aí não me queixo! Não me queixo, não me queixo, isso não é... Por isso não me queixo? Não me queixo, o que é isso? Ai! Um bom movimento para chegar a ele. Sergio Busquets, quase perdeu seu balanço. Mas não, Luis Suárez. Um bom movimento para o Neymar! Um bom movimento para o Neymar. O que é que é que é que é o Neymar? Agora o Messi? Essa é minha arma secreta, pa! É o Messi. Agora o Messi! Ah, cabra! Tu isto é isso, pá! Tu és um cabrão, pá! Tu? Foda-se no poste de novo, pá! Quantas bolas... Eu sei, mas foda-se... Mas eu estou a perder o campeonato, eu preciso os goles! Obrigado! Leu Piquet! Ah, Deus, Leu Piquet! Busquets não corre nada! Ah, maluco! Não é? Não é? Não é? Não é? Estou em jogo aqui! Estava todo controlado! Neymar! Leu Messi! Suárez! Ah, cabrão! Estava bem! De assunto ou é? Amarelo para quê? O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? Eu não sei, porque eu não fiz nada! Não sei o que aconteceu ali! Não sei o que aconteceu ali, pá! O que foi? A última última volta no final do final do 1-0! Ah, é? Muito grande! Primeiro tempo! É verdadeiro, mas o um time está acabando... Eu não vi, eu não vi! que tomou as chances em um campeonato de não ter muitas chances, não ter muitas oportunidades. Massacre? Massacre? Bom, nós vamos ter algumas frutas na segunda parte, nós vamos ter algumas espalhas, isso é para certeza, porque ainda está muito quente lá fora, e não há signo do sábado tomar uma volta para o melhor. Chiqui, um backfield. Oh, o atacante! Oh, Deus! Esma está cantando as faltas quando eu apanho a bola, cara. Está a dar a lei da vantagem, não é? Caramba! Olha! Bem merecido! Jajaja! Bem merecido! O que é isso, cara? Como há bolas contra o poste aqui, cara? Isto é uma merda, cara! Isto é muita bola contra o poste e é demasiado, cara! Acho que eles resolveriam fazer uma década contra isso. Ui! Ui! Que classe! Ui! Estão a jogar bem? Estão! Foda-se! Muito bom! É o mesmo que tu fizeste! 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 É, eu não sei! Eu pensei que foi o mesmo! Não é justo! Mas foi sem querer também! Mas pronto! Foi sem querer, seriamente! Eu não quis fazer isso! Cavrão, tava já levado, bem levado Bobo, então, pausa É assim, pá, que falta? Peraí, pá, o que é que tu queres? Que vamos ver, me falta o Mateo, não é? Então, o que é que vai? Vai mais pra trás, o Iniesta Suárez vai meterse aqui atrás, assim Messi vai meterse por aqui Já fez Ah, antes Ai, se não apanhava essa bola Ai Não está bem, não está chegando o objetivo Tardom Lionel Messi Towards Neymar Ele pode ser por aqui, aqui é a chance Não é decisivo, não é? Fabulous, claro É Messi Neymar Javier Mascarano Pedro Ui, se matou ali O que é que se matou ali? E aí Foi, foi, foi sem querer, sério Mais ou menos Não posso perder, pô É a lei da vantagem, pá É a lei da vantagem Oi O que foi que foi? Sem os fichos para avançarem Ai É verdade Você poderia cruzar aqui E o defensor viu o passe e a torna com uma boa intercessão Neymar Foda-se o Neymar a comer merda assim, não é? O que foi isso? Eu não fiz isso. Eu não fiz isso. Olha, eu te juro que eu não fiz isso. Não, o passado não foi amarelo e eu não fiz isso. Olha, ele fez e se caiu. Ele se caiu. Tuviste. Eu não fiz isso. O Busquets se caiu, pá. Foi acidental. Não estou perdendo tempo, pá. Vamos lá. Estou julgado com Tati Cancelotti. Fica a boca assim, não? Não é covarde. Foda-se. Estou a jogar ataque, ataque, ataque. Estou a dizer que sou um covarde. Estou a jogar bem, pá caralho. Já merecia mais um golo. Olha que eu jogava mais limpo. Não fizeram uma finca. Ah, está mal ouro. Isso. É um masculino, não há que fazer. É um jogado. É um jogador que gosta de coração. É um jogador que gosta de jogar o balde para dizer o tempo. É um jogador que gosta da short. Mas é o que ele foi fazer. Ele foi fazer. Um jogador que sai, at娘, foi. Que golaço! Que golaço! Que golaço! Isso é quanta finta já eu fiz Olha, olha Uma, duas, três, quatro Foda-se Por favor, por favor Minha tática anselótica, pá Olha, o gacho está fazendo Finete-sots Que cabrão, eu já descobri já Eu senti o ruído Oi! Onde que é ibas, pá É legal, se fica nervoso Ah, e a minha falta agora? Ha! Ah, e a minha falta agora? Olha o Neymar, o Jordi e a minha falta agora. E aí nós estamos, a final whistle está terminando aqui, o refeiro está chamando a hold, no 2-0.